Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo de primeiras impressões e dessa vez uma da nova série original da Netflix Em parceria com a Marvel, O Justiceiro Já começa esse vídeo dizendo que esse primeiro episódio é maravilhoso Ele é simplesmente sensacional, eu estou deslumbrado com tudo que vi, eu estou maravilhado Eu estou soltando fogo de alegria, que piloto maravilhoso Sem dúvida nenhuma está entre os melhores pilotos que eu já assisti na minha vida Quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu amo assistir pilotos E O Justiceiro está no topo com certeza Só não é o melhor piloto de séries super-heróis que eu já assisti Porque esse ano a falsícia também me deu uma série maravilhosa Que é a De Givitet, que fala sobre os X-Men Mas os dois pilotos estão ao mesmo nível Eles são profundos, eles são intensos E O Justiceiro me deu uma profundidade que eu não estava imaginando em momento nenhum A série já começa de uma forma insana, de uma forma louca Nos colocando dentro da história Quando a gente vê o personagem do Frank, que é interpretado pelo John Bertal Que está simplesmente maravilhoso Ele vestiu muito bem esse personagem E toda vez que eu vejo a interpretação dele como Justiceiro Eu fico imaginando por que The Walking Dead transformou o personagem dele daquela maneira Eu não sei se era assim nos quadrinhos Mas esse ator é muito bom, ele está maravilhoso como Frank Dá pra ver que ele está numa prisão, ele está insano, ele está tendo alucinações Em alguns momentos ele imagina tocando violão dentro dessa prisão Ele começa a ter o flashback dele, vendo a filha dele tocando violão junto Eu não sei se aquilo já aconteceu, se vai acontecer Mas aí eu já vi que a série era diferente Eu já vi que era uma série fora da casinha Que ia trazer essa loucura pra gente Logo depois nós vemos três atitudes dele Antes dele abrir mão, antes dele sair dessa vida de justiceiro Uma é no Alabama, que rola um Duny Duny T Que eu achei maravilhoso Depois tem um lance no México e pra completar tem uma parada Dentro do banheiro do aeroporto Não vou falar aqui pra não te entregar esportes Mas ali eu já falei A série vai ser visceral, vai ser louca Como eu gosto de ver as minhas séries quando são insanas Ela não tem medo da insanidade Ela não tem medo de chocar Ela não tem medo de ser visceral Ela não tem medo de jogar sangue na nossa cara A série passa um tempo e joga pra seis meses depois Nós vemos o Frank querendo reestabelecer a sua vida Mas você vê que ele não tá muito feliz Tá meio entediado com tudo que tá acontecendo E a todo momento você pensa Vai acontecer alguma coisa Vai acontecer alguma coisa Não vou falar aqui pra não te dar uns polis Não olha muito o meu sorriso Porque ele pode me entregar Gente, eu tô maravilhado Eu tô muito feliz com esse piloto Você não faz ideia Por quê? Além disso ele consegue colocar a gente dentro da história o tempo todo Você sente a vida do Crestor ali Você vive a vida do Frank, do justiceiro Você começa a viver toda essa loucura dele A profundidade Todos os flashbacks dele Você tá ali junto com ele Por quê? Boa parte desse flashback nós vemos com o olhar do Frank Com o olhar do justiceiro Quando ele olha pra esposa Quando ele olha pra filha, pro filho Então conforme a gente vai vendo tudo aquilo acontecer A gente vai sentindo toda essa profundidade E isso é muito interessante E a série tem essa vantagem Ela consegue colocar você dentro da história Você consegue viver tudo aquilo Você fica tenso Você fica ansioso junto com ele Olha, é uma maravilha Que você não faz ideia A parte final do piloto Não vou falar nada aqui pra não te dar o esporte Você vai junto com o Frank de uma forma surreal E isso é muito, muito bom Outra coisa que eu amei Que eu amei disparado nesse piloto São os diálogos E o que eu achei mais legal Todos os diálogos é mais ou menos Uma pessoa falando muito E a outra sendo monossilábica Tem uma com o Frank que é maravilhosa Na realidade os dois Tem dois diálogos envolvendo o Frank Que você fica tão envolvido Que você olha Olha que roteiro Que diálogo maravilhoso Tem outro também Com a personagem que eu gostei muito E espero não me decepcionar com ela Que é a Dinah Madani Que é interpretada pela Amy Rose Reva Ela tem um momento que ela tá conversando Com a mãe dela Que olha que coisa maravilhosa Mas também tem um com o chefe dela Eu não vou dar os detalhes aqui Mas ele faz uma colocação sobre ela Ela rebate de uma forma Olha que eu vi bem ali Mas logo depois a série nos mostra Mais ou menos como é essa sociedade Que ela está vivendo A gente vê que ela tá fazendo Algumas investigações Não vou dizer muito aqui Mas eu tenho certeza absoluta Que o personagem dela vai ser muito importante E espero que eu esteja certo sobre ela E que ela se torne um personagem muito grande Porque a primícia do personagem Foi simplesmente maravilhoso Não só a primícia do personagem dela Mas como todo piloto Foi simplesmente sensacional Eu tô vibrando Eu vim correndo gravar aqui Eu já quero ver o segundo Terceiro episódio Vou maratonar Porque olha Olha eu tô feliz Eu tô feliz Quem me acompanha aqui sabe Como um piloto mexe comigo Eu fico alucinado E você? O que você achou desse primeiro episódio De O Justiceiro? Gostou? Gostou muito? Tá deslumbrado igual eu estou? Já maratonou? Já viu tudo? Fala também Só toma cuidado com spoilers Que eu ainda não vi E eu respondo todo mundo Então às vezes me entregam Não usa spoiler Se tiver spoiler Joga bem grande Olha o spoiler Pra eu não ser entregue Porque olha Eu quero curtir muito essa série E a gente eu tô alucinado Porque ela é simplesmente maravilhosa Curta o vídeo Isso ajuda muito o canal Compartilha o vídeo Sempre bom lembrar Se inscreva no canal Se você ama a série Esse é o canal certo pra você E faz uma coisa Eu não vi o ainda Corre pra assistir esse piloto Porque ele é maravilhoso Siga minhas redes sociais Que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu galera Fui Tô feliz demais Mas